Olá pessoal, eu sou o Dan Robson, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Bom, eu vou mostrar um pouquinho hoje aqui, uma novidade que vem com esse patch do Diablo 3, que é fendas de desafio, tá? Então é bem simples, quem começar a jogar, você vem aqui, você vem aqui em escolher o modo de jogo, tá? E vai ter uma fenda de desafio. É pré-montado, tá? Então aqui no caso já tem a classe, tá? Toda semana eles vão estar renovando isso. Então é aqui, é um personagem já montadinho, tá? Você não tem como alterar nada. E tem os tempos aqui, tá? São os tempos da fenda. E você ganha um baú com algumas coisas interessantes, e tem amarelo, sopro, essas coisas, tá? Eu vou iniciar aqui pra vocês verem, tá? Então no caso dessa semana, você tem um Demo Hunter, como personagem selecionado, e a fenda aqui é level 40. Vou iniciar o jogo aqui, ó. Vou explicar pra vocês. Quem criou essa build aqui, vou te falar, viu? Mas tudo bem. Bom, aqui é o mapa, tá? Vou até andar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Mata isso aqui? Não, não mata, morre sim. Ah, aqui é só pra testar, ó. Não tinha visto isso, ó. Ele mata, ele volta. Meio que pra testar o que a build faz, né? Vamos lá, um topapinho ali. Ah, tá vendo? É. Ele monta pra você de novo, você vê o que ele faz. Bom, beleza. Aqui, ó, tá? Você tem o quê? Espelho das almas. Espelho das almas? Espera, deixa eu escolher errado. Espelho da alma. Isso aqui foi o item que ele montou, tá? Sete da sombra. Tá? Aqui são as armas. Aqui não tem como mudar, tá? Isso aqui foi o que o sete cara montou. Nossa, bolhadeira. Tudo bem. Pra você entender um pouquinho como foi o build que ele montou, tá vendo? Churamento desviajante. Hum, não tá tão ruim assim pra começar. 26, nossa, as minhas. 63, 64. Bom, como funciona isso aqui, né? Aqui tem um pouquinho de historinha, treinamento, mas você pode clicar aqui, ó. Quando eu clicar aqui no belisco, já vou pro jogo, tá? E eu tenho que fazê-la aí em certo tempo. Acho que é menos de... 5 minutos, 4 minutos. E ela mostra pra mim, ó. Fazer a fenda. Ó, eu fiz aqui uma fenda já, treinamento. Vou trocar Lango lá, fez a fenda, né? Até batido. Então assim, quanto mais rápido você fizer, tá? Mais, você pode ser até dentro do... 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 fazer no tempo correndo ali ó é uma barrinha vermelha é 25 acho que é mais ali é tempo tentar tô bem atrás do tempo sei que tem um condutor aqui é que eu já fiz então acho que vou bater meu recorde mas tudo bem pra mostrar me enroscando aqui pra tudo bem dá para só para ter uma idéia o tempo ali nossa eu tô bem bem abaixo muito abaixo não sei gordo tem que sol é bom você jogar um pouquinho para você entender como ela funciona eu consegui recuperar essa fenda aqui Tô batalhando e apertando se apontar esse botão aqui. Ah, é que é o caso dos... Tô acostumado com outra configuração de... Não tem como mudar isso, né? Não tem. Os tiros dele tão esquisitos, né? Tô apertando os botões dentro do lado errado. Tá difícil achar o Elite aqui, hein? É bom que você fizer mais algumas vezes, você vai conseguir achar certinho os Elites, entendeu? Aí você meio que... Que o mapa não vai mudar, tá? Os personagens, os monstrinhos, o Elite, vai estar tudo no mesmo lugar. Então você vem fazendo ela aqui. Nossa, eu tô mal, hein? Aí você meio que decora. Eu vou fazer depois de novo. Vou pra... A gente joga Demohunter direto, fica mais fácil, né? Porque eu não jogo muito Demohunter, tô meio perdido com... Tá, aqui é... Estou esperando uma duas. Uma de mapa dança, né? Tem que ser... Vai! Não, eu não fiz zero ponto aqui, isso aqui? Ok. Ainda maior... Eles fazem em 3 e... 3 e... 3 e... Ó, a conclusão, 3 e 45. O meu era 3 e 42. Vamos lá tentar de novo. Mas esse... Acho que em 4 minutos você já faz, já ganha já o... O... O item, tá? Essa foi uma boa tentativa. Essa foi uma boa tentativa, né? Vamos mais pra uma? Só pra testar? Eu quero ver se eu consigo... Aqui, ó. É no E, é no F, tio. Beleza. É no F, tio. Vou pegar uma voltinha diferente onde eu fui. Ah, aqui não é. Pegadinha do malando, né? Já perdi uns 10 segundos aqui. Não achei nada aqui. Nossa, eu tô perdendo tempo, olha como o meu tempo tá, horrível, vou trazer uma voltinha no mapa aqui pra ver o que tem aqui, sai, não quero apertar até vocês Estou com pouca disciplina Tinha um elite ali, olha, pra ver que o mapa vai ser o mesmo, tá, você viu, né Então, se que ele não morre, olha Cachorro-Rondy, vem pra cá Aqui, olha Tô Mas eu já vou fazer o que Ficou diferente do que eu fiz naquela hora Tem elite aqui Tem elite aqui Tem elite aqui Ainda não Também nem preciso de Puntour aqui, viu, porque se matar rapidão existe Tem elite aqui Hum, então o seu direito tá aqui, olha Acho que eu entendi Entendi, entendi Se pegar o altar aqui, vai te dar a chance de fazer rápido, olha Se você chegar nesse mapa aqui Pegar esse altar aqui, a gente não vai mudar de posição o altar aqui A gente não vai mudar de posição o altar aqui, olha Porque aqui, olha Porque aqui, olha, eu tô com um... Acabou? Tá Aqui, olha, embaixo Acho que eu esqueci umas bolinhas, né Será que tá fazendo esse mapa só? Porque aqui, olha, eu lembro que tinha um... Eu preciso de uma... 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 Agora que eu não lembro se eu tinha... Como foi aqui? Beleza Vai! Pô, cadê os elites? ó, eu fiz um pouco mais deixa eu ver se eu fiz um pouco maior ó, 3,28, tá vendo? 3,28, foi um pouquinho melhor e assim vai, pessoal você ganha um prêmio aqui e tenta entrar no Hall da Fama lá aqui, acho que o Hall da Fama, quer ver? deixa eu ver a classificação é, ó nossa, o cara fez um em 50 nossa, começa de 3 minutos hum, legal eu consigo fazer em 3 e vou até 1,50 vamos mais uma vez aqui, pra testar? acho que eu peguei um pouquinho amanhã agora aqui, ó eu sei o que agora tem que fazer eu posso ir até que eu posso ir um pouquinho mais rápido vamos lá ah, tá, não falei com ela ela não fechou o mapa vamos lá de novo aqui só fui entre os mil, pelo menos é pra não ficar vergonha, né, gente? vou matar uns bichinhos aqui porque não estou matando nem nada ali só vou dar uma ajudadinha morri reiniciar, né, aqui vamos lá de novo ai, eu estou errando não, tu é aqui, não, 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 não Já estou atrás de novo. Queria mostrar minha sombra, né? Porque você vê que com essa relação acho que é o primeiro cara, né? Não sei se é isso. Bom, aqui eu tenho que pegar aquele altarzinho lá, que está lá embaixo. Acho que nem vale a pena aqui você pegar o condutor, viu? Pelo que eu percebi que esse mapa aqui é só trola. Você tem que ir para o segundo mapa. Estou esperando. Aqui, ali em cima está voltado. Ainda não. Está vendo mesmo? Não foi de novo possível agora. Esse vai para cá. Estou indo para cima. Está chegando aqui. Vamos lá. Estou indo para cima. Estou indo para cima. Está chegando aqui. Aqui, aqui vai, tá? Está indo para cima? Sim. Tem um ult aqui, deixa eu dizer isso pra baixo Hummm, tentando fazer o que eu fiz um pouco melhor Ok, eu vou fazer o ult aqui É, acho que vai ser uma linha reta basicamente Porque não tem mais nada aqui Acho que tem um ult aqui embaixo Poxa, sacanagem né? Eu não sei se vocês devem fazer tudo naquele mesmo mapa Eu acho que o certo é fazer aquele mapinha só, deu? Eu preciso de uma mapinha Porque... Não é mentira Ah... O que é o que eu fiz aqui? Fiz de 3,24 3,24... Melhorei, hein? Não muito né? Perdi alguns segundos, vamos lá fazer de novo 3,24 Eu tenho que fazer ela em 3 minutos, menos de 3 minutos, deixa eu ver se é isso É, 2,26, vamos lá Vamos lá, vamos lá É aqui esse pedacinho que eu não posso ficar... Não tem nada interessante aqui Primeiro mapa aqui é pra trollar o cara, viu? Aí tem um ult lá na ponta Perfeito, perfeito isso que foi É, vamos lá É aqui que eu tenho que dar uma sapecada melhor aqui, ó Ok... Ok... Não, vem... Deixa aqui, isso aí, cagamundos Ah, deixa eu ir de maciá-lo Hum... Tô fazendo aqui... Pera aí gente, eu tô em concentração, pra ver se vale a pena fazer isso aqui Não dá não Aí esse aqui, eu vou ter que ir lá matar esse elite Ah, eu não matei esse que porra ainda Aí tem esse aqui Vem aqui sobre uma linha reta, vamo lá, linha reta Eu vi que não tem nada mesmo Vai ter o kit embaixo Aqui Na porta não, jumento! E aí tá, você vai fazer um hit aqui no cantinho e no outro. Vai ser um pouquinho melhor né, eu acho. 3,21, 20 segundos que eu preciso chegar. Tá, 20 segundos hein. Vamos lá gente. 20 segundos que eu preciso. 20 segundos ou... É, tem que dar uma tadinha aqui só pra dar uma... De leve, só pra não... Ok. Dá speed rate aqui ó. Tem que ir tornecendo ficar um pouquinho melhor nesse lado ali. Vamo lá. O que eu estou esperando? Eu acho que a Lira deve ser atrás do tempo do cara que bateu o recorde. O cara é muito bom. Ainda não. Preciso de uma esquerda. Não. Tem que estar no no card. E aí tem que dar uma direção agora? Não, não. Ainda não. Ah... Não, ainda não. Tá bom. Deixa eu testar aqui o bagulho. Não tô esperando. Muito bom. O cara é bom. Eu tenho que fazer assim aqui mesmo. Vai ter três Elites lá em cima, né? Bom, acho que é isso aqui, sabe o que eu fiz? Quanto tempo? Quanto tempo? 2,59! Ué, como é que tá ali? Bom, pelo menos eu fiz abaixo do fogo de 3. 2,59. Eu fiquei, quer ver? Fiquei a poucos segundos da minha classificação. 2,59. Bom, é isso pessoal. É só continuar tentando, tentando, entendeu? Cada vez eu vou fazendo mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. E aí você chega aqui na... 2,50. Bom, é isso aí pessoal. Então assim, são... É interessante isso aqui. Vale a pena jogar um pouquinho isso aqui. Legal. Bom, até o próximo vídeo pessoal. Valeu! Tchau, tchau.